Há um homem que está só, com o seu olhar tão triste, o seu corpo machucado, mas o amor ainda existe. Semiou todas as flores, trouxe amor no coração, Semiou a paz na terra, mas colheu a solidão. Lhe chamam Jesus, Lhe chamam Jesus, Lhe chamam Jesus, Lhe chamam Jesus. Cada vez está mais só, Seus irmãos o esqueceram, Muito poucos compreenderam, O que ele ensinou. Completou mais de mil anos, Mas parece uma criança, Ele deu tanta esperança, Não lhe neguem seu amor. Lhe chamam Jesus, 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 Cada vez que está mais só, seus irmãos o esqueceram Muito poucos compreenderam o que ele ensinou Completou mais de mil anos, mas parece uma criança Ele deu tanta esperança, não lhe neguem seu amor Lhe chama o Jesus Lhe chama o Jesus Lhe chama o Jesus Lhe chama o Jesus Aleluia Aleluia Aleluia!